Collis, boa noite. Boa noite, Collis. Você demonstra muita confiança nas ações que você compra. O que faz você ter tanta confiança nas teses de investimento? Então, se você olhar as análises, você vê que eu pinto lá todo o porquê eu tenho confiança naqueles ativos, certo? Primeiramente, eu acho que não é só confiança nos ativos, tá? Um ponto relevante para ter confiança no que eu estou fazendo é a compreensão de que quando eu estou falando de investimento em renda variável, ou como eu estou falando, quando eu estou falando de vida em geral, tá? Quando eu saio de casa é a mesma coisa. É uma distribuição probabilística, certo? Eu posso sair de casa, tem uma chance pequena, dependendo do quão absurdo for o que eu vou falar agora, tem uma chance micro, mas existe a chance de eu ser acertado por um passarinho na cabeça e ele fazer um dano suficiente para me deixar morto na calçada. Existe a chance mínima que seja, meteoro, cabeça, morreu. Existe a chance mínima que aconteça, menos mínima, né? Especialmente se for de madrugada, de um carro bêbado sair da pista, perder o controle, pau, em mim na calçada. Sempre existe. Então, assim, toda decisão que você toma na vida, distribuição probabilística. Uma vez que você compreende isso, cada segundo do seu dia, cada milésimo de segundo do seu dia, é uma chance, probabilisticamente cada vez maior à medida que você envelhece, de uma célula sua multiplicar diferente e bam, câncer, certo? Então, assim, se você compreende esse risco inerente a estar vivo, grande parte do estresse com desconfiança, com a incerteza, o caos que é a vida, vai embora. E aí disso vem grande parte da tranquilidade. Se você olha para a vida como um mar de brigadeiro, onde tudo é lindo e tudo é rosa, é natural que você vá, cada vez que você tem que tomar uma decisão, que você consegue ver que tem probabilidade envolvida, você vai ficar mais assustado. Mas não é porque aquilo dali é mais arriscado. É porque você não está olhando o resto da vida de uma forma realista, certo? Então, assim, essa é uma coisa que me impressiona e que tem muito a ver com o método aqui de investimento que eu quero, que essa jossa chegue a 100 mil seguidores logo, para que eu possa dar o método. Mas, assim, se você pega o comportamento das pessoas, quando elas estão na vida real e o comportamento quando elas estão na bolsa, você vê que tem uma discrepância gigantesca de como elas se comportariam com relação a situações extremamente semelhantes. Por quê? Porque a leitura que está sendo feita é completamente discrepante. Aqui você lê com realidade, aqui você lê como se você estivesse em Nárnia, certo? Então, assim, grande parte vem do quê? Aquilo que eu falei no BEM recentemente ali. Ah, como se defender do que aconteceu nos americanos. Ali eu não dou uma fórmula de como se defender. Ali eu falo, olha, dado a incapacidade de prever aquele tipo de coisa, a ideia é diversificar, certo? Então, assim, primeiro ponto de tudo é compreender que tudo na vida, especialmente no mercado financeiro, é uma distribuição probabilística. Então, quando eu entro num ativo, eu não entro falando, não, eu vou ganhar e não sei o quê, e fazendo com um dedinho, pá, 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 e não sei o quê. Eu não entro assim. Eu entro sabendo do risco de eventualmente, aí, que o IFAX oferecer um valor menor pela boa vista que eu tenho e eu acabar tomando prejuízo. É uma possibilidade, acontece, faz parte da vida. Não está na tese e eu não tenho como prever. A compreensão de que tem um pedaço considerável que eu não tenho como prever é uma parte que ajuda bastante até a confiança da qual você fala. Como é que é o restante? O restante é assim, eu só controlo a minha parte, certo? Então, a parte que eu consigo controlar é o quê? É a análise das contas da empresa, é a análise do setor da empresa, é a compreensão genérica de como o planeta está como um todo, o setor da operação, a relação interpaíses, relações que possam afetar aquela operação. E aí, quando eu estou falando de 30 operações, as coisas começam a se interligar de modo que eu tenho uma ideia de uma grade considerável quando eu olho para as operações. Se você absorve 60 horas de podcast por semana só sobre mercado, economia, política e por aí vai, e você passa o dia inteiro lendo notícia, avaliando notícia e por aí vai, naturalmente você vai ter mais informação do que a média da população, o que passa naturalmente uma maior confiança. Não pelo comparativo com a média da população, mas porque você vai estar informado com basicamente tudo o que você precisa para tomar uma decisão do que você consegue ter de informação. Não vou saber do que eu não consigo ter de informação. A fraude na conta da americana, essa informação não tem como, não ia saber, certo? Mas o restante como um todo tem, tanto é que quando a galera, a gente eventualmente aqui tem uma publicação ali, agora, por exemplo, pouco tempo atrás, a preocupação lá em outubro do ano passado, a preocupação era com a possibilidade ali de disputa entre Ambipar e Ocean Pact. Foi postado, as seleções no canal, falando sobre aquilo, o que eu falei na época e o que aconteceu recentemente. Ah, não vi, não vejo as duas tendo interesse, vejo muito mais a Ocean Pact brilhando nesse setor mais vinculado à petróleo, e blá blá blá, não deu outra. Não estou falando que eu previsto futuro, mas não, deu outra. O alinhamento da coisa foi naquela direção. Ambipar vendeu a parte daquela operação aqui no Brasil para o Ocean Pact, não tem porquê a disputa. Não é o setor dela, é o setor do Ocean Pact, não faz sentido, certo? Então, quando você começa a ter peça suficiente do quebra-cabeça, você começa a ver uma figura muito mais montada. Essa figura muito mais montada permite você ser mais assertivo na tomada de decisão, o que acaba trazendo como reflexo, como substrato da brincadeira, a confiança da qual você fala. Mas a confiança é embasada, primeiro, na compreensão de que eu não sei tudo do que vai acontecer, e segundo, na compreensão do que eu posso compreender a fundo. Então, a busca por o máximo de informação que eu posso ter sobre aquela operação em si e uma visão mais ampla, mais generalizada da coisa, menos focada no P sobre L. O P sobre L quer dizer lufas. É muito mais amplo do que isso. Espero ter sido claro. E esse vai para as seleções.